Olá pessoal, leitores e seguidores do Coronavê, você que está aqui com o sininho ativado, se não está, já sabe, 0800 na faixa como a gente sempre fala aqui. Se você não está inscrito também, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe aquele comentário para saber se você gostou do nosso conteúdo, está gostando do nosso conteúdo, está conseguindo aproveitar o que a gente tem liberado para vocês. Bom, hoje eu vou tirar uma dúvida aqui da Olga Nogueira, que me mandou por e-mail a respeito da cor do ano, aquela cor que saiu agora, esse ano, para a gente utilizar nos nossos trabalhos. Eu já estou aqui com uma página aberta da própria Pantone, né pessoal, falando sobre essa cor, que é a cor do ano, a Pit Fuss, que é a 131023. E a pergunta da nossa amiga Olga, ou da nossa seguidora Olga, é onde essa cor se encontra no Corel Draw, tá pessoal? E é bem interessante. Eu vou deixar o link também dessa matéria aqui, falando sobre a cor, né, falando sobre as expressões que a cor representa, né, o que que ela invoca aí no trabalho que é feito, né, bem interessante a cor mesmo, nesse ano, 131023, a Pit Fuss, que é o nome da cor. E é claro, nos trabalhos que a gente faz, você utilizando uma escala correta de cores, fica bem interessante trabalhar com ela e com esse marrom aqui, por exemplo, fica um contraste bem legal, tanto é que na página mesmo, a gente já tem os textos aqui, já no marrom, e a cor da Pit Fuss aqui no final, né, no fundo. E também algumas coisas que você pode estar usando pra fazer a harmonização dessas cores aí. Tem aqui também como você adquirir essas paletas de cores físicas, né, pra você utilizar, e mais outras cossetas. Mas vamos lá para o nosso Corel Draw, pra sanar a dúvida da nossa leitora Olga Nogueira. Bom, Olga, eu já tenho um documento aqui no meu editorial, que eu vou liberar também nesse vídeo, pra você poder utilizar e encontrar ela de maneira rápida, tá? Mas como você pode estar encontrando essa cor, deixa eu dar um F4 aqui, como você pode estar encontrando essa cor no seu próprio Corel Draw? Bom, você sabe que a gente tem aqui as janelas, né, janelas de encaixe, e nas janelas de encaixe paleta, a gente tem as cores aqui, ó, a gente tem a paleta, perdão, a gente tem a paleta. E quando você abre essa janela de encaixe paleta, a gente tem aqui em cima as nossas paletas, ó, e depois aqui na biblioteca, você clica na sua biblioteca, vem aqui no Spot, tá? Vem aqui em Spot, ó, e no Spot você abre a Pantone aqui, ó, abre a Pantone. E na Pantone você vai localizar essa cor aqui, ó, pelo nome dela aqui, ó. Deixa eu te dar a dica aqui, ó. Ela é T-CX-Pitful, e a gente busca aqui, ó, na lista das cores que vem na versão aqui de Pantone, você traz até aqui, ó, F-H-I Cotton T-CX, que é onde ela se encontra aqui, tá? Deixa eu puxar aqui pro lado, eu vou abrir essa paleta aqui pra você ver, ó. A minha já tá preparada aqui pra abertura, né, do jeito que eu quero, ó. Ela não vai abrir desse jeito, ela vai abrir aqui do lado, tá? Mas eu coloquei a minha aqui pra gente analisar ela toda. E você vai buscar ela até esse ponto aqui, ó, por aqui mais ou menos, deixa eu ver se é por aqui mesmo. talvez um pouco mais pra baixo, deixa eu ver, aqui a 1314, aqui a 13119, ó, 12, às vezes é super difícil de encontrar realmente, tá? Então você pede pra visualizar, clica aqui, ó, e pede pra mostrar o nome das cores, tá? E aí você vai ficar mais fácil de você encontrar, ó, a 1327, ó, a 151327, não é essa. Aqui a 131023, ó, 131023, que é a cor aqui, ó, que a gente tem aqui, deixa eu aproximar aqui, ó, deixa eu tirar essa de cima pra ficar mais fácil aqui pra você ver o nome, ó. Ó, 131023, tá? 131023. E abri a minha paleta de novo aqui, ó, 131023, né? Vamos baixar aqui, uma cor parecida, deixa eu ver, 14 não, mais pra baixo, por aqui, ó. 131023, ó, vamos fazer uma análise aqui nesse objeto, ó, 100% Pantone 131023. E aqui a gente tem a 131023 também, deixa eu tirar esse objeto daqui. 131023, ó, você coloca em cima do outro, é a 12, a anterior aqui é a 151334, a posterior é a 141225 e a 131023 é essa aqui, tá? Outra forma de você localizar, caso você não conseguir localizar na paleta de cores, você pode utilizar aquela macro que vem junto com o CorelDRAW e que você pode criar uma amostra de cores, tá? Deixa eu fecho e tirar a minha aqui de cima. Você pode criar uma amostra de cores, que é bem fácil de fazer, basta você abrir aqui a sua janela de encaixe Scripts e com essa macro aqui, ó, você escolhe a paleta que você quer fazer, né? Primeiro você abre a paleta e depois ativa a paleta e depois busca ela aqui. Ela vai criar uma sequência de cores, de amostra de cores aqui e você já tem como localizar. Para localizar a cor pelo nome, você pode usar aqui, ó, a ferramenta de localização e escrever o nome dela aqui em cima, ó, Pantone 13-1023TCX, tá? E aí você marca aqui embaixo todas as páginas, tá? Todas as páginas e pede para localizar a próxima, ó. E aí ele vai fazer a localização, você dá um Shift F2, você vai direto para ela aqui, direto para a cor, que é essa cor aqui, ó. Vamos fazer a análise aqui, ó, 13-1023, tá? Então você consegue localizar dessa forma e aí depois, caso você não queira ficar fazendo a localização ou até mesmo usar a janela de encaixe de cores, né? Ou não quiser usar a própria paleta de cores, você arrasta esse objeto aqui para baixo e a partir daqui, ó, agora a gente consegue trabalhar com outros documentos, né? Com outras peças nesse mesmo documento. Você pode copiar isso aqui também para um documento novo, né? Ctrl-C, abre um Ctrl-N aí e depois dá um Enter. E aí aqui um Ctrl-V e você vai ter a cor aqui, ó, para você trabalhar nos outros elementos que você for desenhar, né? Vamos supor que eu vou usar aqui um pincel e vou usar nesse pincel essa cor. Deixa eu pegar um pincel qualquer aqui. Vou pegar um pincel desses novos. Eu transformei o objeto em pincel, não pode estar com o objeto selecionado. Aqui. Vou fazer isso, né? E agora eu quero essa cor ali de baixo nesse objeto. Aí eu arrasto para cá. Opa, peguei o objeto errado, perdão. Deixa eu usar o Alt aqui para a gente chegar nele, ó. E aí você arrasta para cá para baixo a sua paleta de cores do objeto, seleciona o seu objeto, clique contrário nesse caso aqui, ó, para você fazer a mancha com a cor do ano, tá, pessoal? Eu vou deixar para vocês baixarem aqui, para a nossa amiga Olga Nogueira também, estes arquivos aqui, tá, Olga? Que é a escala de cores, as escalas, né? Para você poder trabalhar com outras cores também. Deixa eu voltar aqui nesse documento para você ver. Eu falei que eu ia liberar esse documento em breve, né? E chegou o momento para a gente liberar, graças agora à atualização aqui do Cora. Também veio tudo certinho, todos os pantones estão certinhos. Algumas outras versões nem sempre estavam corretas, tá? O hexadecimal dela é o FFBE98, tá? FFBE98, que também dá para você fazer essa cor digitando apenas esse valor aqui no RGB, tá? E aqui para baixo, ó, a gente tem algumas combinações aqui também, puxando para o dark, né? Do light para o dark, né? E mais embaixo, a gente tem outras combinações aqui também, com o pantone 1013, né? O pitfus, color e também as outras cores que combinam com ele também, para a gente trabalhar. Demais aqui nós temos uma escala também de cores que pode ajudar você, ó, essa cor com essas duas, né? Esta com essas três, ela com essas três, ela com essas duas, ela com essa, ela com essas outras, todas aqui. Dá uma combinação perfeita. E aqui, é a parte monocromática dela, né? A parte monocromática dela. Deixa eu pegar aqui, ó. Aqui a gente tem uma cor mais clara, mais escura. Aqui a gente está tudo em RGB, não estamos em pantone, né? Mas é o equivalente, tá? Aqui também, puxando para o azul aqui também, ó. Puxando um pouco para o cinza, né? Para o azul. E mais cores aqui também, para você utilizar nos seus trabalhos, tá bom, Olga? Espero que eu te ajude, que você possa aproveitar essa dica, né? E encontrar com facilidade as suas paletas pantones aqui, tá? Geralmente ela está aqui em spot, tá? Ela vai estar assim, ó. Vai estar tudo fechado aqui. Só vão ter as suas paletas aqui personalizadas. Ou as padrões do próprio CorelDRAW, que já vem do próprio Corel, né? E também a paleta de estilos de cores. Quando você tem uma paleta de estilos de cores, também está aqui. E em cima a paleta do documento. É aquela que está lá embaixo, lá essa aqui, ó. Que é a paleta do documento também. Eu sempre trabalho com ela. A minha é Flat UI, do GPT. Que é essa daqui. Que eu utilizo bastante. E aqui na biblioteca, ó. Você vem até spot. E aqui no spot, você vai abrir o Pantone aqui, ó, tá? Pantone. E no Pantone, você vai escolher esta cor aqui, ó. O FHI Cotton TCX aqui, ó. E abre ela. Ela vai abrir na lateral aí. Não vai abrir dessa forma. A minha eu coloquei para aparecer os nomes, ó. Se você não quiser, ela vai aparecer dessa maneira. Se você quiser, você clica nesse botãozinho. E coloca mostrar nomes das cores, tá? Ela vai te mostrar os nomes das cores. Vai facilitar bastante na hora de você fazer a localização das cores, né? Somente no olhômetro, assim, às vezes é um pouco complicado, tá? De você localizar, ó. Você fica, às vezes, meio perdido, ó. Deve ser essa cor aqui, ó. 10, 23, ó. 13, 10, 23. Exatamente ela. Então, por exemplo, se eu selecionar um objeto aqui fora. Vou colocar bem em cima dessa cor aqui, ó. E vou utilizar essa aqui, ó. Vou remover o contorno. E você vai ver que é a mesma cor ali, ó. A mesmíssima cor. Deixa eu fechá-la aqui, ó. Chegar bem perto aqui pra você ver, ó. A mesmíssima cor, ó. Beleza? Espero que você goste. Aproveite os arquivos. Vou deixar na descrição aqui pra vocês baixarem, né? Provavelmente vai estar no Mega, tá, pessoal? Então, é bem fácil de baixar. Se você não conseguir baixar no Mega, deixa a gente saber aqui nos comentários também. E também deixa a gente saber se você gostou dessa dica do Coronavíria. Eu ia liberar uma outra coisa hoje, mas aí o Bruno acabou pedindo pra eu segurar um pouquinho. Porque tinha umas modificações pra serem feitas. Mas já vai ser o próximo vídeo, provavelmente, de uma macro interessante pra vocês fazerem exportação de PDF também. Aqui no CorelDRAW com umas coisas bem legais, tá bom, pessoal? Um grande abraço. Até o próximo vídeo aí do Corel na Veia. Obrigado, Olga, por ter mandado um e-mail pra gente, tá? Você também, se quiser, corelnaveia.gmail.com Você pode mandar suas dúvidas, críticas, sugestões. Seja lá o que for. Só não me mande vírus, né? Mas a gente tá sempre lendo aqui os e-mails e atendendo esses pedidos. Um grande abraço. Até o próximo vídeo do Corel na Veia, pessoal.